Música Hoje, por aí, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos produto nacional. Estamos a falar de Kyo, o jogo produzido pela Red Cat Pig, os nossos amigos açorianos, que ganharam, uma das edições, a penúltima edição dos PlayStation Talents. Ele já tem o jogo praticamente pronto para PC, acho que vai ser em Agosto. E a beta está disponível em vários fins de semanas, muito limitada em termos de horas. Eu vi-me aflito para apanhar. E, portanto, vamos ver como é que está a jogabilidade. Eu já joguei aqui há muito tempo atrás, um dia que o Marco Bettencourt visitou no Tech e estive lá a jogar um bocadinho no portátil. Agora está a beta disponível publicamente, mas eles têm isto em várias fases. Hoje temos aqui a refinaria a jogar no modo Domination. Ok, e é para lá que vamos. Vamos ver se encontramos jogadores ou não. Ao bocado estive um bocadinho à espera, porque vai 8-10 logo encontrar. Bom sinal. Espero que corra muito bem estes testes que sirvam para refinar o jogo, obviamente. Estes jogos precisam sempre de muita gente a arrebentar os servidores, a arrebentar o gameplay, dar feedback para eles melhorarem o jogo. pessoalmente, eu já disse isto até ao Marco, não gosto deste género de combates old school entre combates, entre combates, entre carros. E este jogo, se entra-se nisso, eu acredito que haja um público, sobretudo a nível de esportes, eles têm valores de produção. É o bocado que joguei uma partidazinha. Quer dizer, isto encontrou 8 jogadores, mas ficamos por aqui. Um vídeo só a falar sobre o jogo no menu de loading era porreiro. Bom, aí está. Temos então já os queridos. Vários carros, vários estilos em termos de armamento, em termos de armadura, de energia, power-ups, todas essas coisas. Ready, hold, se calhar, se eu fizer hold é mais fácil. Bom, e está com uma jogabilidade, quem gosta, sei lá, de jogos de combate com carros, sabe perfeitamente do que é que se trata este jogo no invento à roda. Agora, o jogo está muito bonito, está num ambiente pós-apocalíptico, parece-me bastante o Rage em termos de ambiente, portanto, e como o Rage tem combates com viaturas, portanto, seria, malta, da peste, está aqui a Red Cat Pig que pode perfeitamente fazer-vos um Rage, até que acredito que eles estejam disponíveis para tal. Então, temos Newton, isto são os power-ups associados aqui aos botões do comando. Deplace a spherical shield around the vehicle, ok. Digo já, em termos de valores de produção, não há dúvida que o jogo está bastante bom, em termos de gráficos, som e jogabilidade, as viaturas respondem muito bem, eu já tinha experimentado isso, e são muito detalhados. A mim, aquilo que a mim me causa é mesmo um género de combate, se eu faço duas ou três partidas e para mim está fixe, não jogo muito, estou aqui às voltinhas para conhecer o mapa, ok. Então, Domination, já temos aqui os meus colegas, no B, já dominámos, se calhar agora convém irmos do outro lado, não é? Temos aqui os power-ups, energias e isso, tudo. Quem jogou o próprio Rage ou Halo, o sistema de controle dos carros, parece-me muito com esse, portanto, o carro responde bastante bem. e graficamente está muito bonito, vejam a poeira, as partículas, deixando-me só ver como é que é a ação. Eu sei que sou, sou bastante mal. Parece um carrinho telecomandado, autêntico. Portanto, gosto muito da jogabilidade, não há dúvida. Ok, os mapas, é que são cheios daqui de contentores. Ok, vamos ver se a gente consegue encontrar alguém para pau-pau. Epa, cenário tão largo. A eliminação dos faróis pela poeira, está fixe. Olá. Uma pessoa até cega. Olá. Começa bem, e o destroyed, ok, vira-se o carro com o cursor, minha energia no máximo, não tem hipótese, já está uma frag para o meu lado. Vamos para este lado, se calhar. Atrás daquele senhor, deve-se ver mais do que isto do que eu. Eu vou lá só para acabar com eles. Back sem saída. Ok, há aqui uma coisa que me faz um bocado de confusão. não sei se é para termos de beta ou se o jogo vai ter mesmo este design. Nós olhamos para o minimapa e sabemos onde está toda a gente. Portanto, não há efeito de surpresa. eu acredito. Ok. Matei mais um. Eu acredito que seja só para esta beta para ser mais fácil do pessoal se encontrar. porque em termos estratégicos não estou a ver o jogo ser divertido se soubermos exatamente onde está a malta toda. Nunca vi um jogo por equipas a fazer isso. Bem, eu estou a soro da armadura, ok, mas ainda tenho a energia toda. Estou ao contrário. Os carros estão muito a giro. Ok. Olá. Bom dia. Estamos aqui todos. Mais um. Calma, jovens. Somos nós. Vem outro. Estão a ver. Agora vem um inimigo. Somos dois. Vara lá. Eu se disse no minimapa ir para um caminho onde tivessem três inimigos eu pirava mal. Efeito de surpresa. Zero. Não pode ser. Quer dizer, efeito de surpresa. Zero, mas ele também vê em mim. Portanto, desta vez, fui eu que explodi. Estava em segundo lugar ali na tabela de pontuação. Ok, interessante. Não está-me a má performance. Olá. Eu escondi-me aqui de sem querer. Ele passou por mim e não me viu. Pau, pau. Vamos a eles que isto hoje está a render muito. São três eles, não é? Eu estou cá. São três não. Ele tem canhões lá atrás. Ah, feito. Guarder. Ok, estou a ser madura. Calma. Ok, preciso disso. Oh, shit. Mau. Aquele gajo é da minha equipa. Estou a fazer confusão com a barra de energia laranja. Fez-me aqui confusão. Tenho que olhar para o minimap. Estamos a ganhar. De qualquer forma, onde é que há que eu vou aqui atrás de ti? O que é que está ali era o objetivo, não é? Se calhar faz sentido. Bem, a música muito, muito fixe. mesmo no menu. Então, lá. Ah, me jovem. Como assim? A mira tranca no adversário, julgo eu. Mas não usam as habilidades. Eu não sei se é para apanhar, se não é. Não, ativa-se. Uh, ok. Tinha aqui um botão para ativar. Já percebi. Os botões não é para ativar, mas sim para selecionar. Assim é que é. E depois temos um botão. Ok. Ok. Isto tem cooldowns, provavelmente. Já percebi. Estamos aqui na descoberta porque eu recusei-me a fazer tutorial. Não fiz. Tutorial é só para os noobs, já sabem. Olha lá, isso é tudo para mim? Estou preso. Estava preso. Não pode ser. Queria fazer mais atrás de mim, eu conseguia. desculpas. Mas para o primeiro jogo já fiz já fiz uns freaks. Quer dizer, fiz ao bocado um jogo, mas não contou que andei só a passear pelo cenário. Está bem. Oi. Gosto bastante da jogabilidade. Acho que fazia faltar aqui. Era mods, campanhas que nos incentivasse a continuar a jogar. Porque eu pessoalmente acredito que faço dois jogos ou três e fico fixe. Portanto, eu julgo que a pontuação seja o primeiro a chegar aos que é mil, oitocentos pontos ou quem tiver mais pontos quando o timer chegar ao fim. O que significa que eu neste momento a minha nossa equipa está a ganhar. Eu queria entrar para ali. Tenho que dar a volta. Quem quiser experimentar a beta está no Steam. Procurem pelo Kyo. Agora tenho escudo. afasta. Anda cá. Anda cá. Eu puxei o gás com o gás. Puxei o gás. Get over here. Mas pronto. Não deu em nada. Estou aqui a fazer só experimentações com as habilidades. Então, falta experimentar o B. O que é que o B faz? Uma uma mina de eletrostática. Isso é assim que se diz. Eletromagnética, não é? Essa é para para que os adversários fiquem sem ver durante um tempo. É pá, até eu espeto-me sozinho. Está aqui o maçarico. É que eu estou a olhar para todos os elementos ao mesmo tempo e esqueço-me de olhar para o carro. Ok. Grande adomínio. Temos os 3 pontos. É. Primeira equipa a jogar aos 1000 pontos ganha. E portanto, o jogo vai já acabar. Fica aqui já estacionado. Porque esta... esta partida já era. Muito bem. Vitória. Nada mal. Fica em segundo lugar. não está mal. Para a primeira partida, malta. Este é o Kio. Jogo português. Vai estar... Acho que sai em Agosto. Eu não tenho a certeza. Portanto, deixe-me só aqui confirmar. Data de lançamento na página de Steam deles. Não tenho ainda a dizer. mas eu acho que ali em qualquer lado não parece release que era em Agosto. Não tenho a certeza. Para PC. Depois vai sair obviamente para o Playstation que é a versão provavelmente principal que foi que ganhou a Playstation Talent. E é isto. Se gostam de jogos de combates Old School, Capture the Flag, Domination. Provavelmente os Free Trolls em termos de Death Match. Digo eu. Os jogos assim por equipas como foi agora. Betas. Sábado, domingo, das 6 às 8. Se bem que eles atrasaram-se hoje provavelmente por algum motivo. Mas entre as 6 e as 8 está disponível. E acho que no próximo fim de semana será a terceira beta. Esta é a segunda. No primeiro eu não consegui apanhar partidas. Digam depois nos comentários o que é que vocês acharam. Se quiserem dar feedback obviamente eles vão gostar para poder refinar o jogo. Obrigado por assistirem. Likezinho não só apoia este vídeo como ajuda também a divulgar este jogo português. E é isso. Vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL